Leilão de liquidação Paquetá, a maior venda de genética da história da pecuária brasileira. Primeira etapa, 4 de dezembro de 2011, às 14h. Leilão virtual com transmissão pelo canal do Boi. Serão ofertados mil machos safra 2010, candidatos a touros sem reserva, e mil e cem fêmeas safra 2010, candidatas a mil gen sem reserva. Leilão de liquidação Paquetá. Mais informações e imagens dos animais no site especial. Liquidação Paquetá.com.br